Vai rolar uma mini transformação, né? Torneira nova e um revestimento novo. Gente, olha como que ela vem embalada. Locais onde pode ser aplicado, sabe? Comentei com vocês que os adesivos não deram, gente. Acabaram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, minha casa, minha rotina com a minha família. Gente, começando o vídeo com vocês hoje, sábado, dia 16 de dezembro. Agora já são 10 e pouquinho da manhã. Tô abrindo o vídeo com vocês. Mas eu já fiz tanta coisa hoje, gente, que eu não consegui gravar. E eu vou contar pra vocês por quê. Porque eu precisava adiantar. O Hermosso deu uma saída e aí ele vai voltar com algumas coisas. Porque hoje a gente vai mexer na cozinha, gente. Ah, vocês lembram que eu comentei nos últimos vídeos? No último, no penúltimo, não me lembro. Quem tá lá no Insta sabe que eu tô com a minha torneira quebrada já faz uns dias, estourando, espalhando água pra tudo quanto é lado. E eu comentei com vocês que a gente havia comprado uma torneira nova. Chegou, gente, já faz uns dias, na verdade. E hoje o Hermosso vai instalar a torneira. E não só a torneira. Quando a torneira chegou, vocês vão ver. Eu vou mostrar a torneira pra vocês. Eu achei ela tão linda, tão bonita, tão moderna. Que eu resolvi também comprar um adesivo pra colocar ali na bancada da cozinha, sabe? Assim, na pia. Ai, gente. Eu acho que vocês vão gostar. Eu vou mostrar pra vocês. E aí vai rolar uma mini transformação, né? Torneira nova e um revestimento novo. Vamos ver como é que vai ficar. Eu tô com expectativa que vai ficar bonito, que vai ficar bom. Eu vou gostar. Mas vamos ver se vai colar direitinho, qual vai ser o acabamento, como é que vai ficar. A gente nunca usou adesivo, assim, né? Aqui em casa. Tudo que tem aqui é revestimento mesmo, né? Esse é autocolante. É a primeira vez que a gente vai usar. E vocês vão acompanhar tudo comigo, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Tem coisa de rotina também pra fazer. Tô gravando meu dia pra vocês. Então fica coladinho aqui comigo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve, vem nos acompanhar. Se você gostar desse vídeo, ó, não esquece do seu like. E é isso, meus amores. Simbora pro vídeo. A cozinha, ó, tá assim já. Coloquei a louça do café na máquina, né? Que eu fiz uma mesinha, mostrei pra vocês aí. Então já coloquei toda a louça na máquina. Passei uma vassourinha no chão. Tirei o tapete, né? Que tava aí. Pra ele poder mexer. Tá assim, gente. O dia tá colaborando, tá bem claro, tá bem solarado, bem quente, né? Mas já tá pronta, já tá pronta. E inclusive, ó, já trouxe aqui algumas coisas que ele vai usar. Isso aqui é um aquecedor. Que a torneira que nós compramos, ela é monocomando, né? Ela tem água quente e fria. E aí ele quer instalar. Eu disse que nem precisava, mas ele quer instalar. E aí tá aqui essa mochila que ele usa pra carregar as ferramentas dele. E mostrar pra vocês a torneira. Gente, olha como que ela vem embalada. Aqui tem uma... Tem as características dela, ó. Torneira, cozinha, monocomando, gourmet, aço e escovado. Ai, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Que linda que ela é. Olha. Não é, gente? Eu amei isso aqui, ó. Ela tem... Extensível, né? Você pode puxar, né? Pra lavar os cantinhos da pia e tudo mais. Aqui também tem... Dois tipos de jato, né? Um pra cima e um pra baixo. Enfim. Muito linda. Muito linda. Aí aqui, assim, ó. Como ela é monocomando, né? Tem pra cá, tem pra lá. A hora que a Hermes está lá, tira ela daqui. Vou mostrar melhor pra vocês. Vai bem pra cá, vai pra lá. Eu achei ela bem linda. Eu espero que ela seja boa, né? Que não adianta ser só bonita. Tem que ser funcional também, né, gente? Aí aqui ela vem com esse pezinho, né? Que é pra sua Hermes falou que é pra segurar o... Isso aqui, né? Puxa aqui. Fica um pezinho. Que é pra manter isso aqui assim, ó. Aqui, né? Fechada. E aí quando eu puxo, puxo, uso. E aí quando eu solto, o peso faz com que ela volte, né? Pro lugar. E é isso. Essa é a torneira. Como eu falei pra vocês, ela é monocomando. Então a Hermes vai instalar com água fria e água quente. Vamos ver se vai dar certo. Eu falei pra ele... Instalando com água fria já tá ótimo pra mim, né? Já tô usando aquela lá, morrendo de medo. Toda hora eu acho que ela vai estourar e vai derramar água pela casa toda. Então, fazendo isso pra mim já tá bom. Se não der pra instalar água quente, não tem problema. Tá muito calor e não vou fazer questão. Agora eu vou mostrar pra vocês o adesivo. O adesivo, gente, é esse aqui, ó. Ele imita aquele revestimento Metro White, sabe? Opa. Eu deixei aqui na... Ele vem assim, né? Ele vem... Embaladinho desse jeito. Compramos no Mercado Livre. Tá até aqui a embalagem. Ele vem assim, né? Cada placa é uma placa, né? Cada placa é assim. Tá vendo? Aí você pode recortar pra você montar. Pra ficar bem realista mesmo, né? Como se fosse o revestimento cerâmico, né? O porcelanato, né? E aí veio assim, ó. Tá vendo? Cada placa veio embalada individualmente num saquinho desse. Gente, achei muito caprichoso. Do vendedor, sabe? Elas... Pra não arranhar, não riscar. Tá vendo? Elas tem um leve brilho. Que eu gostei. Não gosto de nada muito brilhoso. E... Parece que é bem fácil de limpar. Tem aqui até um... Ai, eu rasguei tudo o saco. Abrindo pra mostrar. Ai... Peraí, gente. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Peraí, gente. Que eu vou soltar aqui. Peraí. Consegui. Meu Deus. Tava colado o negócio. Tinha um durex segurando. Mas consegui, gente. Então, aqui tá dizendo que é um produto imprimax. A gente comprou pelo Mercado Livre. E... Aí aqui diz locais, né? Onde não pode ser aplicado. E locais onde pode ser aplicado. Tá vendo? Cozinhas, banheiros, paredes, bordas de piscinas. Acima da linha d'água. E tem também como instalar. Olha que legal, gente. Bem... Bem explicadinho, tá vendo? Como instalar e como limpar, gente. Já gostei, ó. Para limpeza das pastilhas, eu utilizo duas, três, duas. De detergente neutro. Meu favorito da vida. Eu falo para vocês. Detergente neutro, gente. É o melhor produto de limpeza que existe. Não denifica, limpa e dá brilho. Bucha e água limpa. Você pode esfregar. Depois vai tirando com o paninho, ó. E aí é o que ele fala, né? Que em poucos minutos você muda, né? O ambiente com requinte e sofisticação. Uma camada de silicone de lustramóveis. Ah, eu não tenho lustramóveis aí. Mas depois eu compro. E é isso. Então, o Hermes chegou. A primeira coisa que o Hermes vai instalar vai ser a torneira. Que é o mais... Né? Que a gente vai precisar fazer furo, alguma coisa. A gente também vai mexer ali no purificador de água. Ele já chegou. Acabou de chegar. E é isso. Vou mostrando para vocês aí o que vai rolando aqui, gente. Estou doida para ver como é que vai ficar. O purificador, ele ficava nesse lugar. Ficava porque ele não vai ficar mais. Eu estou falando no passado, gente. Porque ele vai sair hoje daí. Porque eu, antigamente, tinha um escorredor de louça. Que agora eu não preciso mais, né? Então, esse purificador de água vai vir para esse canto aqui. Então, o Hermes vai precisar furar aqui, né? Para tirar ele daqui e colocar aqui. Aí, esse lugar aqui que a gente vai passar as pastilhas. Aqui, só nessa parte, nessa parede de fundo. Eu não sei se eu comprei para aquele canto ali, gente. Agora me bateu uma dúvida. A gente já vai descobrir juntos. E aí, eu sei que assim, aqui é certeza. Até aqui o limite desse armário aqui, tá? Até aqui assim. Não comprei para trás da geladeira, nem para cima. Vai vir daqui para cá, tá? Aí, depois, se eu gostar, se eu achar que ficou bem, ficou legal, aí eu compro para cá. Não quis comprar porque eu não sei como é que vai ser, né? Eu já vi, vi outras pessoas que tem, que ficou muito legal. Muito legal mesmo, bem realista. Não dá diferença, mas não quis arriscar. Então, por enquanto, vai ser só aqui. E a torneira nova, né? Porque a velha continua aqui, sem o bico. E perigão. Molhar tudo toda hora. Então, estamos usando com moderação. Agora vai vir a nova. Estou doida para ver como é que vai ficar. Emerson chegou aqui, ó, equipado. Pita isolante. Pita isolante. Alguns pedacinhos de cano. Então, enquanto ele vai fazer nessa parte, que é lá embaixo, né? É na parte ali. Ele vai ter que abrir o armário. Ah, eu vou tirar as panelas. Esqueci. Eu vou tirar as panelas para ele. E aí, eu ainda da rotina aqui de casa, eu só organizei aqui o quarto dos meninos, a sala e a cozinha. Então, eu vou agora, eu volto a arrumar a minha cama. E tem umas roupas ali na sala que eu vou dobrar. Enquanto ele faz essa parte aqui, não dá muito para gravar, não tem muito o que mostrar. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha rotina aqui de casa. E aí, depois a gente vem para cá para ver o andamento aqui da transformação. Gente, bora lá. E aí, depois a gente vem para gravar. Se inscreva no canal 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 Muito linda, gente Olha como ela é maravilhosa Nossa, vai dar um up, né? Na hora que passar também os adesivos aqui Ai, vai ficar bonito Vai ficar bonito Torneira no lugar, gente, olha como ela ficou linda Eu tô apaixonada, eu tô apaixonada nela Pra vocês terem uma noção, ai, não vou conseguir Deixa eu abrir aqui a angular pra vocês verem Olha Olha a diferença Olha a torneira de uma torneira que tava e agora a torneira que cará, né? Gente, muita diferença, né? Olha o tamaninho Enfim, é isso Tá assim, tá assim, tá assim, no lugarzinho dela, linda, maravilhosa É... É... O Hermes já colocou lá o peso, né? Aí você puxa assim, ó E aí consegue, né? Jogar água assim Pela cuba Ela também mexe aqui, né? Pra cá, pra cá Não tem problema, né? E aí você coloca de volta aqui E pronto Muito linda Ainda não tá funcionando, né? Inclusive o Hermes teve que dar uma saída pra pegar um pedaço de cano Que ele achou que tinha aqui em casa Porque vai ali, ó Do aquecedor, né? Que vai ter a água quente e a água fria Pra instalar o aquecedor precisa ter uma saída de água ali Precisa de um caninho pra ligar E aí ele foi buscar Que ele achou que tinha E não tem E é isso Estamos ainda sem água E eu Pedi, né? Comentei com vocês Inclusive que o Hermes ia tirar O purificador daqui E levar lá pro canto Ou seja Furadeira, né? Pó Sujeira Muito que bem Inclusive minha pia está nessas condições aqui Que vocês estão vendo Toda trabalhada no pó Sujeira Né? Que sujo Tudo muito sujo aqui de pó Gente, tá uma tristeza E Eu simplesmente esqueci disso E onde que eu coloquei as minhas panelas limpinhas De dentro do armário Aqui no cooktop Em vez de ter levado lá pra mesa Adivinha o que aconteceu? Sujou tudo Olha aqui Sujou as quatro panelas Vou ter que lavar, né, gente? Óbvio As panelas limpinhas Ainda bem que é só um pozinho O cooktop também está desse jeito aqui Vou ter que limpar E é isso A hora que o Hermes Liberar a torneira, né? Funcionar com água Vou ter que lavar Eu vou aproveitar o caninho novo Vou ter que lavar aqui a bancada Limpar aqui tudo o cooktop Lavar essas panelas E muito provavelmente Passar um pano no chão, né, gente? Tá assim Uma bagunça aqui, ó Não sei pra vocês Ó Tá assim Bagunça aqui Bagunça no chão Tá assim Daquele jeito, né? Mas tudo que vai fazer em casa É assim, né, gente? Aqui também, ó Pó do armário Extensão que está ligada lá na lavanderia Ferramenta aqui, ó O armário aberto Tá O processo, né, gente? É o processo É ficar tudo bonito, né? Do jeito que a gente quer Tem que passar por esse processo aqui, né? Mas é isso Aí a hora que ele liberar aqui Eu acho que eu vou ter que limpar, né? Eu vou até limpar antes da gente colar os adesivos Que aí Como colar o adesivo não faz mais sujeira Assim que ele liberar aqui A torneira funcionar Eu vou primeiro limpar tudo Lavar as panelas Secar, guardar Ele vai colocar a porta de volta aqui Vou passar um pano aqui Aí a gente parte pro adesivo Então vai ser isso O nosso O plano Pra quando, né Terminar aqui Poder usar a torneira E Eu pedi comida, né? Falei pra vocês Tem uma vizinha aqui Que ela faz Aí vem assim, gente Ela dá uma amarradinha Nossa colinha Pra não derrubar, né? Essa aqui não é a feijoada Vou mostrar pra vocês A feijoada Como vem bonitinha, gente Toda separadinha Tá vendo? Vou mostrar pra vocês Ali a gente pedi Frango à milanesa Pros meninos, né? Então veio o arroz Feijão Saladinha Batata frita E o franguinho E aqui é a feijoada Que eu pedi pra mim Pra nós Pediu uma só Aqui pra nós dar Aí, ó Feijoadinha Vem nesse Vizoporzinho aqui Pra conservar bem quentinha Arrozinho, gente Bem gostosinho, ó Binagrete É... A farofa, né? E aqui é a couve-manteiga Tudo assim, ó Separadinho, sabe? Aí você monta o seu prato Uma delícia Agora a gente vai almoçar Na sequência já É... Terminar ali Pra poder limpar lá, gente Nossa, tô doida pra limpar lá E... Algumas horas depois, ó Uma cozinha limpa, gente Organizada E de torneira nova Meu Deus, gente Vai dar cinco horas da tarde Aquela hora a gente almoçou É... Mas deu muito trabalho A questão da parte hidráulica Ficou vazando O do purificador O árvore sempre que abri Mexer várias e várias vezes E eu, nesse meio tempo Que ele abria a água E fechava Eu fui lavando as panelas Fui limpando O que deu pra limpar E aí consegui deixar A... A cozinha já tá Limpei até o chão, ó Meu rosto tá até aqui Acabei de passar pano É... Ele não tá aqui Ele foi com os meninos Teve que levar os meninos Pra cortar o cabelo Porque amanhã a gente vai sair Vai passar o dia inteiro fora E os meninos são muito cabeludos E ele também, né? E aí ele falou que queria levar logo Porque aí ele vai colar Aqui as coisas Com mais calma, né? Os meninos já estão De cabelo cortado E... Gente, super tarde já Nossa, foi só uma torneira E parece que a gente fez Um monte de coisa Mas, enfim, né? Eu acho que agora ficou a parte mais... Não mais fácil Porque também colar isso Vai dar um trabalhinho É... Mas mais limpo, né? Agora eu vou mostrar pra vocês A minha torneira melhor Dei uma lavada nela E olha que linda A torneira nova, gente Olha que coisa mais linda Eu tô apaixonada Profundamente Ela é muito linda Muito linda mesmo Olha aqui Vamos ver Que coisa linda O bico dela Aqui você muda o jato, né? De... Tem que apertar, na verdade, né? De jato reto pra... Como é que fala? Pra chuveirinho Aí puxa aqui, ó Não deu pra colocar muito... Vou abrir aqui pra vocês Não deu pra colocar muito... Puxar muito Porque é curto, né? O espaço entre o... A... Deixa eu mostrar pra vocês Entre a... O armário Tá vendo? E a... Ali onde ele tá Ele tá bem ali, ó No cantinho Então não tem muito espaço E aí ficou assim, gente, ó O purificador tá... Esse aqui é o... Como é o nome disso aqui? Aquecedor Do purificador foi ali Que deu... Tava vazando Tava dando problema Mas agora tá tudo certo Ó E ela abre assim Pra que... Se você jogar pra trás Ela abre Tá vendo? Se você apertar aqui Ela vira chuveirinho Né? Tá certo? Bom Aqui é o que ele chama de neutro Quando tiver água quente Eu tenho que trazer pra cá Pra frente E abrir Aí vai sair água quente Não vai sair agora Porque tá desligado, tá? Não ligou a textura ainda Se eu colocar pra cá, ó Pro meio Ela vai deixar água morna Ela vai misturar água quente Com água fria Se eu jogar tudo pra trás Fica só fria Tá? Então quando tiver funcionando O aquecedor A ideia é... Vai ser eu jogar pra trás Pra cá E virar E virar Pra usar só na água fria Se eu usar aqui no meio Tá vendo? Assim Vai ser água morna E... A gente tá vendo um jeito De alterar isso Que eu falei pra ele Que eu preferia ter água fria Pra frente Que eu acho mais fácil, né? Mas enfim Vamos ver Eu falei pra ele deixar desligado Por enquanto Tá quente Tá calor, né? Que aí eu consigo usar Só fazendo isso Olha, gente Olha Aí você pega Tá vendo? E joga assim, ó Muito linda Muito linda Perfeita Sem defeitos Amei Amei, 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 amei Amei Aí o purificador tá aqui, né? Limpei os azulejos, gente Limpei toda essa bancada Vou mostrar pra vocês A bichinha tá brilhando agora O cooktop, ó Brilhando Não tem mais pó Graças a Deus, ó Bem limpinho também Limpei aqui Limpei aqui Ah, deixa eu falar A gente também já tirou o sugar, ó Porque vai vir adesivo, né? Então a Hermes já tirou o sugar Já limpei toda a parede Se passar só um pano com álcool Que é a instrução deles, né? Ainda Mas depois eu passo Na hora que ele for colar E aí o purificador agora Vai ficar aqui Onde tá esses furos Ele é encaixado, né? Ele não fica assim Na bancada Ele fica na parede Encaixado Aí esse daqui vai sumir, né? Que vai vir um adesivo E aí vai ficar assim O purificador aqui A bancada com adesivo Linda E a minha torneira Maravilhosa Gente, tô muito apaixonada nela Mas muito mesmo Vocês não tem noção Tô querendo até lavar a roça na mão Só pra ficar mexendo nela Tão linda que ela é Aí agora é só colar mesmo O adesivo, né? O Hermes só acha Que isso vai ser um trabalho Bem minucioso, gente Demorado Porque ele quer fazer certinho Colar juntinhas, né? Tudo bonitinho Tudo bem feitinho mesmo, né? Então ele acha Que isso aqui vai ser Um serviço assim Longo Não vai ser coisa De uma hora Duas horas Ele acha que vai Umas quatro, cinco horas Aí colando Então por isso Que ele também levou os vinhos Pra cortar o cabelo Que aí a gente já vai Dar banho neles, né? Quando eles chegarem E eles ficam já fresquinhos Eu já limpei A cozinha tá limpa Eu passei um pão ali na sala também Então a casa tá ok, né? E aí quando a gente terminar de colar Não tem nada pra fazer, né? Só colocar as coisas aqui de volta O chão tá limpo já Então é só colar Não faz sujeira, né? E aí a gente pode descansar Porque amanhã a gente vai passar o dia fora Então Por isso também que ele Deu essa pausa agora Pra quando ele pegar aqui Não ter aquela coisa, né? Ai, tem que sair, tem que sair Porque a gente achou Que ia ser mais rápido Assim, a questão da instalação da torneira Inclusive eu até queria postar esse vídeo Hoje mesmo pra vocês Mas não vai dar, gente Vou ter que postar depois Vou ver se eu posto amanhã Ou algum dia da semana Mas demorou, gente Demorou aqui Esse negócio de canamento É delicado, né? Mas é isso O importante é que não importa Quanto tempo vai demorar Ficar pronto O importante é que eu já tô amando, gente Porque essa torneira Ela já deu aquele charme Pra minha pia Pra mim já A cozinha já ganhou outro are Sabe? Já ficou muito chique Então agora é só colar E aí Beleza Vai ficar tudo top Como é que você não enxerga? Claro Ó, gente O tomário tá colando aqui já Tá dando um trabalhinho, viu? Como a gente imaginado É detalhe, sabe? Tem que medir certinho E pra poder ficar certinho Tá vendo? Só que Temos um porém aqui Vamos ter que parar a obra Mandaram a quantidade errada Você mediu a quantidade errada Vamos ter que parar a obra Porque O Hermeson mediu E pediu a quantidade errada De Mostra aqui, amor De pastilha, né? De adesivo Tá vendo? Vai faltar, gente Vai faltar pra esse cano de cá Todinho Apenas Eu acho que não vai fechar Nem esse, né, Hermeson? Sim, mas É o micro-ondas É Então Vamos ter que Encomendar mais Comprar mais, né? E aí normalmente Leva um dia útil Pra chegar E aí Quando chegar A gente vai terminar Ainda bem que agora É só isso, né? Que a torneira Tá instalada já A parte mais difícil Aqui Eu estava falando Que tem que tomar Bastante cuidado Que nem a gente descobriu Colocando aqui Esse adesivo Que alguém Não tá no nível Ou a nossa pedra Não tá no nível Ou a parede, sabe? Porque os tijolinhos Estão meio que Numa decrescente Assim Subindo, sabe? Tá difícil É só na hora Que você vai mexer Que você vê, né? Que a gente nunca mexeu Aqui nos revestimentos Só no chão E aí o chão Você coloca por cima, né? Pode ir lá, amor Pode ir E aí o Hermes Tá descobrindo aqui Tá tentando fazer De um jeito Que não fique feio, né? Mas gente Olha que lindo Já dá uma outra, né? Uma outra aparência Que ainda tem que Concluir, né? Mas é assim, ó Tá colando lá, tá vendo? Coloca bem rentinho A parede E vai colando É um trabalhinho, sim Viu? Apesar de ser adesivo Não é tão assim Ai, facinho Não, gente Sendo bem sincera Dá um trabalhinho Um trabalhinho legal Pra fazer ele Ficar bem bonitinho, né? Que nem aqui Já ficou melhor Comerciar algo chinês lá É uma mão com açúcar Parece fácil, né? Aqueles videozinhos da Shopee Ah, é só colar rapidinho Não, gente Não é rapidinho, não Mas vai ficar lindo A hora que terminar Vai ficar muito lindo Já estou gostando do efeito, amor Ficou muito bom Oi, gente Alguns dias depois Falei com vocês no sábado, né? O último vídeo que vocês viram aí Foi no sábado De noite A gente estava concluindo ali, ó A instalação dos adesivos ali Perto do fogão E eu comentei com vocês Que os adesivos não deram, gente Acabaram Infelizmente, no meio do processo E que a gente encomendaria, né? Mais placas Pra concluir essa semana Mas deixa eu situar vocês primeiro Hoje é quarta-feira Dia 20 de dezembro, gente De sábado pra quarta Eu posso explicar Não fiquem bravas Mas eu posso explicar Gente, no domingo Nós fomos pra praia Falei pra vocês Que a gente ia passar o dia inteiro fora, né? No domingo Então, no domingo A gente foi pra praia Passamos o dia na praia Um dia delicioso Ai, como muito tempo A gente não passava, né? Levamos a Emory Que a Emory estava muito tempo sem, né? Ver o mar Passamos um dia maravilhoso Lá em Ubatuba E na segunda, gente Saí Passei o dia inteiro fora Ontem passei o dia inteiro fora E aí hoje, quarta Eu saí agora de manhã Agora são Quase quatro horas da tarde A gente saiu o dia inteiro também A manhã inteira, né? Cheguei, eu não sei Acabei de dar uma ordem aqui, ó Na minha cozinha E como vocês podem ver Não concluímos, né? Não chegaram as placas, gente Nós fomos comprar Vai chegar só sábado Infelizmente Fiquei super chateada, né? Até esperei Pensei em esperar, né? Pra concluir esse vídeo Quando as placas chegassem No sábado Depois que eu concluísse Mas ficaria a semana inteira Aí sem vídeo Eu quero gravar Outros conteúdos pra vocês A gente tá aí, ó Chegando já, né? Estamos nas duas últimas semanas Do ano Eu preciso começar A tirar as coisas, né? De escola Fazer um desentralhe, né? No quarto dos meninos Preciso limpar meu buffet Limpar meus armazes Aquelas faxinhas Que a gente gosta de fazer No final do ano Quero gravar e compartilhar Com vocês Então não dá mais pra esperar Não vai dar pra esperar Então infelizmente, ó Esse vídeo vai ficar assim, ó A instalação da torneira Que aliás, gente É perfeita Sem defeito Eu tô apaixonada nela Ela é maravilhosa E o começo aí, né? Da instalação dos adesivos Na parede Mas gente, olha isso Eu vou mostrar pra vocês Agora de dia, né? Ficou muito, muito lindo Gente, eu acho Que quando ficar pronto Meu Deus Vai ficar perfeito Vou mostrar pra vocês aqui Rapidinho agora Como é que tá Durante o dia Qual é o efeito Que fez, né? Aqui na bancada Naquele pedacinho ali Que tá instalado Quase todo É pra vocês verem, gente Mas ficou muito lindo mesmo Peraí que eu vou mostrar pra vocês Olha, gente Que lindinho que ele é Olha isso Olha só Que gracinha Tá vendo? Aí você vê a diferença, né? Onde tá instalado o adesivo E aí o O revestimento original, né? Olha a diferença O brilho Ele é bem mais branquinho Tem esse brilho Maravilhoso Nossa, eu tô Amando Não vejo a hora De ver tudo colocado Tudo colocado Ainda mais Dessa lindinha aqui, ó Atrás dessa lindinha Vai dar um Uma beleza Pra ela Mais do que ela já é, né, gente? Mas vai trazer E deixar ela ainda mais bonita E ficou assim, gente Hoje também eu saí Falei pra vocês, né? Saí de manhã Amanhã inteira Fiz algumas comprinhas Inclusive comprei um Um novo Porta detergente, ó Dessa vez De vidro Eu fiz umas comprinhas Que eu quero redecorar O quarto dos meninos Aí nos próximos vídeos Eu vou compartilhando com vocês Comprei tapete novo Comprei coxa Vai ficar uma gracinha O quartinho deles Vou comprar mais coisas ainda, né? Eu quero fazer mais uma Redecorar mais alguns lugares Aqui em casa E aí eu quero gravar vídeo Pra vocês Então eu preciso encerrar esse Pra poder continuar Aí a gente vai Chegar Vai chegar sábado A gente vai instalar Vou gravar com certeza, né? Pra mostrar aí pra vocês O resultado final Mas assim, gente Eu amei Eu amei, amei, amei Eu tô profundamente Apaixonada nesse adesivo Eu acho que vai ficar Muito lindo Muito lindo mesmo E essa bonitinha aqui, ó Gente, ela é muito maravilhosa Muito, olha Muito Olha que de dia, né? Eu mostrei aquele dia Lá pra vocês Mas tava escuro Olha que linda Muito, muito linda Vou apaixonar Apaixonar E gostei também Eu achei lá na Maravilhas do Lar, ó Vidro agora Agora eu quero ver Agora eu não amassam mais Então é isso, meus amores Esse vai ser o vídeo aí Da instalação da torneira Né? O começo aí Da transformação aqui Da bancada da cozinha Queria tá gravando o vídeo, gente Encerrando esse vídeo Com toda essa bancada pronta Sabe? Completa Mas infelizmente Não vai ser possível Uma pena, gente Não é uma coisa que eu gosto de fazer Mas como eu disse Eu tenho outros conteúdos Que eu quero compartilhar E eu não consigo gravar Como eu gravo pelo celular, né? Acaba que ocupa muito espaço celular Então eu preciso liberar esse vídeo, né? Pro canal Pra tirar aqui do meu celular Pra poder gravar os novos conteúdos Pra vocês Então vai ter conteúdo de organização De limpeza Vou fazer limpeza Por dentro dos armários Reorganizar Quero fazer um desentralho também Ver o que eu não quero mais também Pra poder doar o que for possível doar E realmente descartar O que não tiver bom Pra dar pra ninguém Quero fazer isso no quarto dos meninos Em relação ao material escolar Sabe? Deixar já a mesinha A cômoda As coisas que a gente usa já Pronta pro próximo ano Dar uma boa limpada No meu buffet também Quero também tirar algumas coisas Do meu buffet Que eu não usei durante esse ano Também Se eu não usei Não vou usar Então quero ver também Se eu dou, né? Se eu também me desfaço E enfim Tem muita coisa pra gravar Tem essas decorações Que eu quero fazer aqui em casa Aí eu quero ter compartilhado Com vocês Então espero muito Que vocês gostem, tá bom? Desse vídeo de hoje Aí meio incompleto Mas ó A torneira tá ok Tá top Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar seu like E é isso, meus amores Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Um beijão pra vocês Tchau 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 Tchau